Salve, salve galera, como é que estão vocês aí, se preparando aqui, descer ali no rio Mearenha, a gente pega ali os Piau Aracu e os Piau Assu, tá dando muito Piau Aracu, Piau Assu tá mais de fraco, mas a gente pega ainda, o motorzinho já tá ligando ali, tamo aqui no rio Corda, o parceiro já tá vindo, aqui na casa do nosso parceiro ali ó, Adagildo, meio dia, nós vamos descer aí pra vir só amanhã, deixa eu pegar aí um peixe aí, filmar e mostrar pra vocês, que é o, é o encontro do rio aqui, o Guajajara, é o encontro do rio aqui, tem gente enchendo o cu de cana aí ó, chegou o patrãozinho? Chegou, ó o parceiro chegou ali, vamos buscar ele agora lá, agora aqui tem bateria, amigo, que aguenta dois, três dias, amigo. Então vamos lembrar o outro parceiro, que é o outro parceiro, que é o outro parceiro, cadê o patrãozinho? Ó o patrãozinho chegou ali ó, é o patrãozinho aqui, aqui é o encontro do rio pessoal, aqui ó, ali é o rio Corda, e aqui é outro rio, o rio Marinho. E aí, Valesce, tu é? E esse, após conhece esse velho aí? Teu, rapaz. No Guaja logo. É meu sonho também, rapaz. Ele não quer subir não. O patrãozinho aqui pegou um tambaqui, que é uma bruta. Olha aí. Tambaquizinho, rapaz. É isso. Olha aí. Tambaquizinho aí, aí galera ó. Tchau. Show, bebê. Muito bom, patrãozinho. Eu sou profissional. Ei, patrãozinho. Rapaz, o patrãozinho disse que não queria pegar o piau aracu. Eu quero piau aracu aí ó. Tambaqui. Já era. Ei, patrãozinho. Olha, rapaz, o parceiro ali pegou um bom. Parece que é um piauzinho a sua. E aí, Gonzaga. Lassa o bicho, rapaz. Lassa o bicho. Não vai errar o bicho. Olha aí, piau aracu, pessoal. Pessoal. Ô. Chama. Derreta aí fica... Derreta aí fica fácil demais, né? Meu patrãozinho. Não tem a pedra. Não tem? Não tem? Não tem a pedra. Mostra aí, Adair. Olha aí. Não tem a pedra. Não tem a pedra. Não tem a pedra, rapaz. Pois é. Tá filmando? Agora tá. Olha, olha. Querendo nem goar o bichão, ó. Vai já que ele boia. Vai boiar, vai boiar. E aí, ó. Ô, patrãozinho. Não adianta pressa. Pressa pra quê? Não, olha. Olha aí, ó. Tambaquinho aí, ó. Olha aí, ó. Mais outro aí. Olha lá, um tabaquinho mesmo, ó. Outro. Outro. Ô, bicho. Foga a carretilha, folga. Mostra a tua cara, moleque. Olha, ó. Olha, ó. Patrãozinho tá armado aqui com o passar guarda. Irru, irru. Vai embora. Chama, menino. Aí, ó. Tambaquinho agarrou de novo. Negói trabalhando o peixe. Olha aí, ó. Olha lá. O negói lá trabalhando o peixe. Olha aí, ó. Olha aí. O negói lá trabalhando o peixe. O que é o peixe? 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 Bora, paca do 네가. Será que ele há cada vez? Ahá, não, para quê? Bora, vai descendo. Vai trabalhando, vai puxando... Vai, 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 vai. Rapaz, o patrãozinho é ruim de passar a garra. O homem é ruim de passar a garra. O homem ficou valendo de novo. Agora tu vai segurar, o bi já foi embora de novo. Olha, deixa ele ver. Passava até que sei lá. Não, o patrãozinho é do patrãozinho. O patrãozinho, você errou aí. Ele vem de novo. Se não for, ele vai embora. Estou preocupado com ele. Estou preocupado com ele. Olha aí a panabrama. Bora tambaque. Bora rapaz, tira o peixe desse de mulecares. A próxima vez tu vem mais não, viu? A primeira vez que vem, ainda fica com saliência. Eu não te trago mais não. Agora é sério, bora. Laça o bicho, laça o bicho. Eu estava só brincando com o peixe, pessoal. Mas agora, olha, laça o bicho. Agora laça, moça. Bota aí dentro. Um negócio de brincadeira, papai. Chama na batera. Chegou aqui a noite. Limpando agora aqui os peixes. Olha. Tem um tambaquinho aqui. Um tambaquinho aqui na bacia. E outro tambaquinho ali. Aí tem o cabeça branca ali que está tratando ali o zaracu. Ainda deu 36 zaracu hoje de tarde. Agora nós vamos separar aqui dois tambaquis. E o piaussu aqui. E o piaussu aqui que é para a gente comer ele assado, o moleque. Olha aí, olha. O estilo. Fazer arrozendo aqui. Olha aí. E aí, rapaz. Não, isso aí não dá para botar tudo não. Bora ver como é que vai ficar aqui, garoto. Olha aí. Pega aí, que bicho é quente. Não pode levantar isso aí. Cuidado para não cair no chão. Vai lá para cima do sepo. Olha aí, rapaz. Olha aí, rapaz. Tem vida mais barata. Impressionou. É a doença daqui. Ae. 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 Ae.